Te namorar, te conquistar Meu bem, meu bem Te namorar, te conquistar Te namorar, te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Te namorar, te namorar, te conquistar, meu bem, meu bem Eu já sei, tem outro alguém, tentando atrapalhar nosso amor É melhor tente entender, eu não amo mais você Para, por favor, não vá, eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar com você Eu vou rezar por você, porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Vou chorar, fazer o que? Vou lutar, lutar pra quê? Para, por favor, não vá, eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar com você Eu vou rezar por você, porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar com você Eu vou chorar, fazer o que? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou, não acabou não não Acabou sim Não acabou não não Arrocha! 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 Vai! Menina danadinha! Menina danadinha! Leva a tapa na bundinha Olha de novo, escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar, você vai sair perdendo Menina danadinha, você já é só criadinha Se não é vasodinha, leva a tapa na bundinha Mas esse garrafa vai ser bem gostosinho Você pode aderir, você pode aderir Água de maluco! É uma tapinha na bundinha Vai! 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 Fiquei sozinho Mais uma noite sem você Triste sem carinho Com tanta coisa pra esquecer Tão só Tão só Eu me acostumei a inteira vida Pela luz dos olhos cês Tão só Tão só Meus sonhos se perderem No momento em que você Me disse adeus Você sabe cantar comigo, vem! Eu partiu daquele dia Você falou de amor Me usou e depois vou embora Você falou de amor Me usou e depois vou embora Tanto, tanto Só me interessa Você namora, tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor Que paga a alma e que magoa Que magoa Só me interessa Só me interessa, o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor Que paga a alma e que magoa Que magoa Tô fazendo amor Tô fazendo amor Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que sinto E com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade A verdade que eu vivo Que eu vivo sozinho Não sei de esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E me usou Foi embora e a gente Só perde pro tempo correr Já não sei quem amou E será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que a moça não se mete Depois do prazer Fica dentro do meu peito Tira dos meus sonhos A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagar da mente Fazer diferente Fazer diferente A gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo Essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Beija minha boca Que ela beijou Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Vira essa mulher do meu coração Não foi Capaz de controlar Meu próprio coração Outra paixão Vou procurar A esperança voltou a me completar Quem será Quem será Quem será A metade Que virá Me completar Meu doce Estou te ligando Amor Nesse momento Mas me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro E seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo Por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Se seu vida Devolva meu ar Se seu vida Devolva meu ar Se seu carinho É a mão no carimbo Os filhos mais grandes São tão frios As noites me trazem A dor desse amor É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão E há meu tempo Não varreu isso de mim Por isso estou partindo E tão forte assim Tá bonito O amor faz parte De tudo que nos guiou Da inocência cega No risco das palavras Até no risco da palavra Amor Está dizendo I love you baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu inglês Só pra me dizer Eu te amo Quem sabe solta a voz Comigo vem Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda espera O caminho Calma Calma Amor Mal Mal Tão bom, tão bom, te amar é tão bom. Eu quero ver o índio cantando, fumando o cachimbo da paz e a sua cabeleira. É chique, chique, chique demais. Eu quero ver o índio cantando, fumando o cachimbo da paz e a sua cabeleira. Eu quero ver o índio cantando, fumando o cachimbo da paz e 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 a sua cabeleira. É de bala e chá, é de bala e chá. Desculpa aí, velho, porque atravessou. É de bala e chá, é de bala e chá. É de bala e chá, é de bala e chá. Eu quero beijar a sua boca louca. Eu quero beijar a sua boca louca. Agora, 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 vem ó, vem ó, assuma a sua postura. É de bala e chá, é de bala e chá, é de bala e chá, é de bala e chá. É de bala e chá, é de bala e chá, é de bala e chá. E levei ela pro salão Ela me diz o que Só dança se for um lambadão